Olá pessoal, meu nome é Marcelo e vou estar apresentando para vocês nesse vídeo uma apresentação que eu fiz lá na Uniub falando um pouquinho sobre inclusão. O título da apresentação é a luta permanente da inclusão. A escolha desse título ela se deu que a inclusão ela deve ser feita diariamente. Então a todo momento em cada estágio da vida é necessário a gente fazer algum tipo de inclusão. Normalmente quando se pensa em inclusão nós pensamos da seguinte forma, pode ser principalmente ligado a deficiente, então a deficiência, desculpa. Então nessa imagem a gente está observando o deficiente físico, o deficiente visual, a síndrome de Dauter, somente cromossom 21 e o autismo. Outras pessoas podem pensar a inclusão na inclusão escolar. Todas as vezes estão certas, mas na realidade o termo inclusão deveria ser amplo. Quando se pesquisa no Google acadêmico o termo inclusão, vocês vão ver aí que dessas cinco opções, boa parte delas está falando sobre a inclusão escolar. Mas agora, responda comigo. Já se sentiu diminuído por não ter o corpo ideal? Já se sentiu mal por não se vestir de determinada forma? Já foi julgado por sua cor ou tipo de cabelo? Já foi julgado por sua religião? Já se sentiu constrangido pelo seu peso? Já serviu de referência por seu tamanho? Já foi julgado por seu comportamento? Se você respondeu positivo por alguma dessas questões, então sim, você foi excluído em algum momento da sua vida. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de exclusão. exclusão. Nesse caso, vou citar cinco. Exclusão étnica, que faz referência aos grupos minoritários excluindo em razão da etnia ou cultura, como índios e negros. Exclusão econômica, faz referência à exclusão de pessoas com menor poder aquisitivo na sociedade que não consegue ter acesso a bens e serviços. Exclusão de gênero, muito comum na nossa atualidade. Faz referência geralmente a mulheres e grupos que não se adequam ao gênero de nascimento, como os transexuais. Exclusão patológica, faz referência à exclusão de indivíduos em razão de alguma doença ou deficiência, como cadeirantes e pessoas vivendo com HIV. Exclusão sexual, faz referência à exclusão de indivíduos determinada pelas preferências sexuais, como lésbicas e homossexuais. E aí, para poder representar todos esses tipos de exclusão, o melhor termo a ser buscado seria a inclusão social. E aí, essa imagem representa melhor o que seria a inclusão social. Se vocês perceberem, existem as crianças aqui, algumas com algum tipo de deficiência, adulto com deficiência, pessoas de outras etnias, de outras nacionalidades, negros, idosos, tatuados, como tem aqui no canto e tudo mais. Aqui está representado praticamente a nossa população. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre as diversas inclusões durante o desenvolvimento humano. E aí eu vou passar desde o bebê até a terceira idade. Agora, vou falar sobre a primeira infância. E aqui eu vou falar a importância sobre ensinar a diversidade. Essa é a minha filha, Ana Carolina. Logo que ela nasceu, nós participamos de um churrasco com algumas pessoas do nosso ciclo social. E aí, um dos filhos de um conhecido nosso, chegou até nós, olhou a Ana e falou, nossa, tão lindinha, pena que ela é doentinha. Aquilo provocou um grande susto, tanto em em mim, quanto em minha esposa. E aí, depois eu fui buscar os motivos que levaram a criança a falar daquela forma. E aí eu fiquei pensando, assim, bom, provavelmente os pais ensinaram a ela que ela, que o filho, provavelmente os pais já sabiam que a criança ia perceber que a Ana Carolina era um pouquinho diferente dos outros bebês e tentaram instruir de alguma forma que ele pudesse, assim, não causar nenhum constrangimento a eles ou a nós. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mas eu entendi bem o que que acontecia, o que aconteceu. Então, eles falaram dessa forma pro filho entender que a Ana Carolina era diferente de outras crianças. Mas, ao invés de falarem, por exemplo, que ela era doentinha, que era uma maneira dele entender, eles poderiam falar que a Ana Carolina poderia ter algum aspecto da fisionomia um pouquinho diferente, como os olhinhos puxados, que vocês podem ver agora, mas que depois ela ia gostar das mesmas coisas que ele, como brincar de pega-pega, de carrinho, ou de boneca, ou de qualquer coisa que a deixasse feliz. Na segunda infância, eu vou trazer três exemplos. É tão engraçada essa questão da exclusão, que, por exemplo, vocês podem perceber que o garotinho branco tem a imagem muito melhor definida do que as duas crianças negras. Essas imagens dessas crianças negras, se vocês perceberem, ela está bem pixelizada. Então, é porque eu não consegui encontrar nenhuma imagem com boa qualidade de resolução de duas crianças negras, tá? Então, só numa pesquisa do Google, a gente já consegue perceber a exclusão, aqui no caso, por conta da cor de pele. Essa menina, certa vez, trabalhando numa instituição, ela falava que ela queria ter um cabelo diferente, então ela queria fazer com uma mãe, fazer chapinha, hidratação e todo esse tipo de coisa, ela não aceitava o seu cabelo. Essa criança, num dado momento da sua vida, ela foi excluída da sua mãe, por conta de uma conjuntura. E aí, a mãe, ela era branca, teve esse filho que era negro, por conta do relacionamento com o negro, e aí, ela acabou tendo uma outra filha branca, porque ela se casou com a pessoa de pele clara. E aí, por conta da conjuntura de vida, ficou mais fácil, por conta da escola, ele viver com a avó. E aí, ele achava que ele foi viver com a avó, não por conta da escola, de ficar próxima ali da logística, mas por conta da sua cor de pele. E isso, pra ele, fazia muito mal. Em relação a esse garotinho branco, ele é bem gordinho, ele tem autismo, e aí, ele era excluído de todas as atividades. Primeiro que ele não conseguia acompanhar com a turma as atividades acadêmicas, e depois ele não conseguia acompanhar nas atividades físicas, por conta do seu peso. mesmo. Então, em todas as situações dentro da escola, ele era excluído pelos colegas, primeiro pela condição do diagnóstico de autismo, que ele não tinha algumas habilidades que os seus amigos já tinham, e depois, na educação física, por conta da sua condição, que ele era um pouquinho mais gordinho que os outros. Aqui na terceira infância, eu vou fazer o uso da fala da querida Adriana Neves, a Adri Autista. Quando meu pai não andava em trator, porque eu costumava andar com meu pai em trator, ou quando vinha a cidade que a gente vinha na carroça, eu ficava muito assim, até me ver. Então, era assim, meu pai, meu tio, eu não meia. Até caí da carroça lá nos pés da égua, mas isso foi um dos fatos. E quando eu tava desse jeito, meu pai fez assim, pá! Daí, do jeito que eu tava, assim, sentada, eu fui parar atrás da carroça, porque eu não parava de balançar. E ele falava, para com isso. E eu não andava a parar, porque eu não tinha hoje o que eu tenho, igual hoje, eu cruzo as mãos pra não ficar mexendo, senão eu começo a contar a palavra de trás pra frente, nos dedos. A outra situação é de uma garotinha, conheci ela numa escola, e aí ela tinha o corpinho mais avantajado em relação aos colegas, então ela era um pouquinho maior que eles. E aí, como ela era muito magrinha, alguns colegas falavam pra ela que ela era uma vara de cutucar estrela, e isso trazia muito sofrimento pra ela. Na adolescência, eu vou trazer dois vídeos, primeiro com a Adria Autista, e segundo com a Ieda, que é psicopedagoga, trabalha com educação especial, trabalha na rede pública, e é mãe de uma criança autista. Quando você é uma pessoa anormal, assim, que as pessoas veem, você é excluída. Então, as colegas me falavam que eu era brega, toda coisa, você não se entrosa, você é boba. Oi, eu sou Ieda Jesus, eu sou mãe do Vinícius, ele tem 12 anos, ele é autista. Um dos desafios que nós encontramos bastante nessa nossa caminhada, é com relação à interação dele com outras pessoas, sabe, com terapeutas, com os colegas, com os pares, e com os colegas da mesma idade. Vejo que falta muita empatia e muito conhecimento, né, das outras pessoas, e até dos nós mesmos como pais. Faz muito manejo pra lidar com isso, porque, às vezes, a gente quer que a criança, que o adolescente autista faça alguma coisa, que ele não tá preparado pra aquele momento e tá tudo bem, sabe? É lidar com essa frustração, tem sido muito complicado. Pro adolescente já é difícil, pro autista ainda mais. Então, muitas dificuldades que a gente, um dos desafios que a gente encontra nesse caminho, tem sido essa interação, lidar com a frustração, com o crescimento da adolescência, com a sexualidade também, com os namoros da adolescência que surgem, os namores que surgem na adolescência. São vários desafios que surgem, né? O Vinícius teve um desafio na escola, que ele tinha que ir pra no Grêmio, então tinha que apresentar uma proposta pra turma toda pra escola. Ele não conseguiu apresentar, porque tem dificuldade na comunicação. E o colega dele, que é o vice-presidente, representou. E pra ele foi muito gratificante isso, sabe? O colega dá esse apoio, ele tava sem mediadora nesse dia, então ele tava muito inseguro de apresentar a proposta. Mas pra ele foi muito gratificante, tipo, do colega ter conseguido entender a necessidade dele e ter apoiado. E é isso que os amigos fazem, né? A gente contou pra ele, eu contou enquanto mãe, que é isso que os amigos fazem. Os amigos, os atípicos, eles precisam entender e ter essa sensibilidade também, que às vezes nem sempre o atípico vai pedir ajuda. Ele pede ajuda de uma forma diferente, no olhar, no gesto, né? Então, a gente tem encontrado muitos desafios com relação a essa interação na adolescência, a interação com alguns terapeutas durante essa nossa caminhada, que tentam limitar ou então colocar a criança ou a pessoa no espectro autista numa caixinha e o autista não cabe nessa caixinha, né? Ele veio pra ensinar, trabalhar em rede, em equipe e tudo isso. Obrigada, beijo. Agora, pessoal, vou falar de algumas situações quando você é adulto. Vou citar primeiro o caso de uma mãe que ela buscava o diagnóstico do filho e tinha passado por uma psicóloga que até tem um certo nome na cidade. Ao procurar a psicóloga, ela já tinha feito várias pesquisas no Google, ela já sabia mais ou menos que o filho dela fechava alguns critérios para autismo, só que ela precisava procurar o profissional pra poder fazer esse diagnóstico. Ela procurou essa psicóloga, a psicóloga conversou, fez entrevista, ficou com a criança dela e acabou dizendo a ela que a criança não tinha autismo, mesmo fechando vários critérios para o diagnóstico. Essa mãe ficou muito triste, acabou ficando muito chateada com essa profissional, procurou outro profissional que aí sim examinou a criança de maneira adequada e viu que realmente ela tinha autismo. Outra situação em relação à religião. Então, várias religiões, a gente vê que em algum momento, algum participante dela acaba sendo excluído de alguma maneira. Seja porque ela é de uma matriz diferente da que nós estamos acostumados, seja porque nós, dentro da nossa, não aceitamos a outra e assim por diante. Então, várias pessoas são excluídas por conta da religião. Essa outra imagem ao lado, são pessoas dentro de uma universidade. Dentro da universidade, muitas pessoas podem ser excluídas por conta de questão econômica, por conta de, às vezes, não conseguir acompanhar os outros integrantes da sala de maneira adequada. Ela pode ter, às vezes, algum esquema de fracasso, de defectividade, e aí se impede de acompanhar de maneira satisfatória junto com os outros, pois ela pode achar que vai fracassar em algum momento, ela pode se sentir diferente dos demais e não merecedora daquilo que ela vivencia ali, naquele instante. E ali precisa que muitos colegas tenham um olhar para acolher essa pessoa, ao invés de excluir ainda mais. Coloquei duas capas de vídeo, que vocês podem ver na íntegra no canal. A primeira é a culpa da mãe, que é a fala da Marielle, que é a mãe do Ian, falando sobre a propaganda da Boticário. Vale muito a pena ver esse vídeo, ficou bem interessante. Mais um vídeo da Adri, autista, onde ela fala sobre como foi a experiência dela, sendo autista no trabalho, como as pessoas referiam a ela. E também é muito interessante, porque talvez, hoje em dia, tem várias pessoas que, de repente, são autistas, que não foram diagnosticadas em nenhum momento da vida, e estão trabalhando ao seu lado. E às vezes ele tem alguns comportamentos que são diferentes do seu, por conta de um diagnóstico que ainda não chegou a ele. Mas ele já apresenta tais comportamentos. E, por último, eu coloquei a Maria Fernanda Cândido, repórter, que saiu da Globo por conta dos seus cabelos brancos. Dentro da TV, principalmente nos telejornais, existe um padrão de beleza, e esse padrão precisa ser seguido, inclusive, para manter a audiência. Então, se aceitam, muitas das vezes, homens mais velhos, com os cabelos já grisalhos, mas as mulheres não, precisam estar sempre impecáveis, com a beleza bem cuidada, e dentro de um padrão de beleza que é aceito pela sociedade. E agora, para fechar o desenvolvimento, o idoso ou a terceira idade. Muitos avós, em determinada fase da vida, acabam ajudando os pais com os cuidados com o neto, porque os pais precisam trabalhar, e os pais, às vezes, precisam desempenhar alguma atividade, e precisam de um suporte familiar para cuidar dos seus filhos. E acabam os avós cumprindo esse papel. Então, nessa primeira imagem, a gente vê uma avó cuidando do seu neto, só que muitas das vezes ela cuida, mas ela não tem tanta liberdade de fazer as coisas como, às vezes, ela gostaria que fosse, por conta dos pais. Então, os pais utilizam do serviço dos avós, mas não dão tanta liberdade de, de repente, estar cuidando, inclusive, da educação da criança. E muitas das vezes, os pais não dão essa liberdade, a criança fica sem limites, e acaba colocando a culpa. Tudo isso depois, nas costas dos avós, falando que os avós que são os culpados por não dar educação para a criança. Outra situação é, às vezes, igual vocês estão vendo na imagem do meio, de um idoso, que às vezes já está com alguma doença, terminal ou não, e ele não participa do seu tratamento. Certa vez, eu conheci um senhor que estava com câncer, a família não falava para ele o que ele tinha, ele ia no hospital, fazia diversos tratamentos, mas ninguém chegava para ele e falava, olha, você está com câncer, você está em determinada situação, e o que nós podemos fazer por você? Não, ele era levado como uma criança, para cima e para baixo, e era obrigado a participar, às vezes, de várias etapas de tratamento, que às vezes ele nem sabia muito bem para que serviam. mas aí, conversando com ele, ele falava, ah, eles não me contam o que eu estou fazendo, mas quando eu chego na porta do hospital, eu vejo lá, hospital do câncer. E a última imagem, quando o idoso não cumpre nenhum papel social dentro da sua família, ele acaba ficando isolado, abandonado por todos. e essa é, infelizmente, uma situação muito comum, muito comum. Então, pessoal, até agora, eu falei muito mais sobre a exclusão, mas como fazer para incluir essas pessoas? Bom, primeiramente, a gente precisa ter a informação, por isso essa imagem do livro aqui. A informação, segundo Hegel, ela gera ação. Então, se todos nós conseguimos levar a informação para outra pessoa, essa pessoa, com uma informação de qualidade, ela pode ter uma atitude diferente sobre quem está sendo excluído. Então, por exemplo, lá no início do bebê, se esses meus conhecidos tivessem dado uma informação de qualidade para essa criança, ele não iria falar que a minha filha era doentinha, e quando ele se deparasse com outra criança atípica, ele já saberia que aquela criança, ela é diferente, por conta de alguma situação da vida dela, e não porque ela é doente. Tá bom? Outra coisa, teve aqui em Uberaba, no dia do autismo, dia internacional de conscientização do autismo, o evento Comer Azul. Lá, diversas pessoas participaram, viram qual que é o processo de buscar o diagnóstico, e outros detalhes a mais que foram discutidos no evento, que deram informações para as pessoas procurarem o seu direito. Inclusive, o que tem aqui do lado, que é a cipteia, que é uma carteirinha para o autista. Eu tenho uma filha com síndrome de Dow, que já tem todas as características em seu rosto, e aí, qualquer pessoa que bate no olho, no rosto dela, já sabe que ela tem síndrome de Dow, ou trissomento cromossomo 21. Mas, ao contrário do autista, o autismo não tem cara, então não tem como a pessoa saber. Então, esse cipteia é importante, e, por exemplo, se de repente a criança está muito nervosa dentro do supermercado, os pais apresentam essa carteirinha, pegam uma fila preferencial para poder ir embora muito mais rápido e evitar que a criança entre em crise. E aí, tem um vídeo no canal falando um pouquinho sobre o cipteia e qual que é a importância dele. aqui do lado tem a Dani e seu filho, o Felipe, e ela conta toda a história e a dificuldade que ela teve do diagnóstico do seu filho. Vale a pena ver também, tá? Então, ela bateu na porta de muitas pessoas que fecharam para ela e impediram não somente o Felipe de ter o diagnóstico, como já iniciar um tratamento para ter um futuro bem mais tranquilo. Depois tem um vídeo com a Adri que fala sobre a isenção de IPVA. A Adriana foi a primeira pessoa a conseguir que não... que... A Adriana foi a primeira pessoa que conseguiu a isenção de IPVA. É um direito dela, só que ela teve que entrar na justiça para poder brigar para ter esse direito. E tempos atrás uma pessoa fez um comentário no canal para saber direitinho quem foi o advogado, como foi o processo, para ele poder entrar com a ação e também contar com esse benefício. Outro vídeo que tem no canal também diz respeito ao luto da criança deficiente. quando um filho vai nascer nós fazemos toda uma idealização dele. Pensamos tudo que ele vai fazer, o que vai brincar, que roupinha que nós vamos comprar e tudo mais. de repente vem um filho que não é o que nós sonhamos, não é o que é esperado. E aí vamos criar novas expectativas sobre essa criança. Só que isso não é feito de uma hora para a outra. Então a mãe precisa passar por um processo de luto desse filho idealizado. E muitas das vezes as pessoas que estão do lado não entendem o porquê que uma mãe não dá todo o carinho, não dá todo o afeto para o filho. Às vezes ela precisa de um tempo para ela se recuperar para depois ela poder assistir essa criança. Então é preciso acolher essas mães também. E esse vídeo fala um pouquinho sobre isso. Um vídeo com a Ieda falando da importância de trabalhar juntos pais, os profissionais de saúde e a escola para a criança participar da melhor maneira possível de todas as atividades da escola. Ou seja, ela ser incluída nas atividades da escola junto com seus colegas. Então, essa tríade é extremamente importante para o sucesso da criança dentro da escola. e, por último, a imagem de uma moça com a sua mãe. E aqui eu trago a questão de institucionalizar a mãe. Porque, muitas das vezes, igual na imagem anterior, onde talvez o idoso fique abandonado, fique jogado no canto, em algum momento é muito melhor levar para uma instituição onde ela vai ser cuidada por diversos profissionais, vai ter muitas coisas de atrativos para ela durante o dia, durante a semana, para ocupá-la, deixar ela integrada junto aos demais, ela se sentir útil. E aí, aos finais de semana, onde os filhos têm um pouco mais de tempo para cuidar, de dar carinho e tudo mais, tira ela dessa instituição e fica com ela em casa para dar todo o suporte e manter os vínculos do idoso com a família. Muito melhor assim do que deixar o idoso abandonado dentro da casa da família. E aí, para finalizar, eu trago uma frase da Maria Tereza Mantuan, que a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. muito importante a gente conviver com as diferenças. Penso quanto a vida seria chata se todos nós fôssemos iguais. Teríamos muito pouco a buscar, muito pouco a aprender. Então, a diferença é muito importante. Aqui as referências das imagens utilizadas e aqui os meus contatos. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo, infelizmente, ela perde um pouco do contato que as pessoas ficaram perguntando lá no evento. Não tem como deixar as discussões que aconteceram lá, mas se alguém quiser deixar alguma pergunta, responderei assim que possível. Muito obrigado. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti